Responde pra mim, você sente dor nas costas? Olha, o doutor já comentou que pode ser sim sintoma inicial de pedra nos rins. A gente recebe com muito carinho o urologista da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor José Freitas Melo Júnior, que tira então as nossas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes de continuar essa conversa tão interessante, a Sol tem um toque que é delicioso e tem a ver com saúde também, né? Tudo a ver com saúde. Segundo, a gente cuida da nossa saúde. Todos os dias a gente tem que cuidar da nossa alimentação. E a gente não pode deixar faltar no dia a dia leite e derivados. A gente tá falando sempre da Cooper, que tem os melhores produtos pra você, pra sua família. A Cooper facilita a sua vida. Que tal receber aí os laticínios fresquinhos na porta de sua casa? Serviço domiciliar Cooper, facinho fazer seu pedido. Gente, anota aí, 2139, 2230, você faz o seu cadastro. Ah, não tenho dinheiro agora. Não tem problema, você paga no quinto dia útil do mês seguinte. E não precisa nem sair de casa. Tudo fresco na porta da sua casa, 2139, 2230. É o serviço domiciliar Cooper, tudo de bom pra você. Eu não fico sem essa manteiguinha, sem sal, doutor. Gostoso, não é só. Quando eu faço minha amelete, eu gosto muito de colocar o queijo também, que fica muito bom. Deixei uma pergunta no ar, a gente vai tirar a dúvida agora com o doutor. Dizem que a cerveja sem gelo é diurética. É verdade? Mito é verdade. Sem gelo? É, sem gelo. Não sei como você consegue tomar, né? Mas tomar cerveja é bom pra pessoa fazer xixi e ajuda a não ter pedra no cinto? Então, qual que é a recomendação que eu passo pros pacientes em relação à cerveja? O paciente acha que ele tá bebendo cerveja, ele se mantém hidratado. Isso é errado. O paciente que bebe muito cerveja, a cerveja é diurética, ele vai urinar bastante. Isso acaba deixando ele num balanço negativo de líquido. Então, eu recomendo que sempre que o paciente beba duas cervejas, tome um copo de água também, tá? Pra ele não ficar nesse balanço negativo e isso é um fator de risco pra formar cálculo. Aproveitando a deixa das bebidas, o suco de limão e o suco de laranja? Então, esses são protetores, tá? O suco de limão e o suco de laranja, eles contêm citrato, tá? O citrato, ele melhora o pH da urina, ele deixa o pH mais alcalino. Além disso, ele é um quelante do cálcio, ele se liga ao cálcio, não deixa o cálcio livre pra formar o cálculo, já que a maioria dos cálculos são formados por oxalato de cálcio. Então, assim, um suquinho de limão, um suquinho de laranja todo dia, você vai estar se protegendo, viu, Luquinha? Solange, mandou um abração pro Tainan, muito querido também aqui do Instagram. Nosso querido amigo Arlan, que tá lá na igreja da cidade assistindo a gente, obrigado pelo carinho e companhia. Ele colocou o nome aqui, o Felipe de Lorena, e ele comentou sobre fazer exercícios. Quem tem problema, pode fazer exercício, esse problema de pedra no cinza ou não? Na verdade, assim, o exercício, ele é protetor. Agora, o exercício de pequena e moderada intensidade, tá? Os pacientes que fazem exercícios exaustivos, ele deixa o organismo num estado mais acidótico, digamos assim, e o pH ácido, ele é um fator de risco pra formar cálculo renal. Então, exercício físico em quantidade pequena e moderada, ele é benéfico. Muito legal. Deixa eu mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui no live. Anderson Ferreiras, querido e mega fotógrafo também, um beijo no seu coração. Eu vou fazer primeiro essa pergunta, porque depois a gente vai ver uma animação que tem a ver com essa pergunta. E quem mandou foi a Márcia Silva. Muito obrigada, viu, Márcia? Ela diz o seguinte, doutor, pedra nos rins. A pessoa tem que fazer cirurgia ou se controla só com medicamentos? É a Márcia de Jacareí. Bom, na verdade, o seguinte, o tratamento cirúrgico de urgência, ele é realizado quando a pedrinha sai do rim, migra e cai no ureter, que é o caninho que leva o xixi até a bexiga. Quando o paciente está obstruído, a depender do tamanho do cálculo, você tem uma indicação cirúrgica de urgência. O tratamento clínico, de uma maneira geral, ele pode ser medicamentoso com alopurinol, né? Os pacientes que têm cálculo de ácido úrico utilizam alopurinol. Os pacientes que têm excesso de cálcio na urina, eles utilizam um tipo de diurético chamado hidroclorotiazida, que ele reabsorve esse cálcio. Quer dizer, depende do caso. Depende do caso, ele pode ser cirúrgico ou clínico, tratamento. Ok, então, Luquinha. Depende da nossa querida amiga aqui de São José, Odalissa. Oi, Odalissa, boa tarde. Oi, Luquinha, boa tarde. Boa tarde, seu Lange. Oi, linda, bom feriado. Obrigada, amor. Qual que é a sua pergunta? Então, eu tenho que saber nas costas o que ele está falando aí. E eu, para mim urinar, eu tenho que tomar o diurético, não eu no orino. Posso tomar um bito, dois litros de água, que eu não consigo ter que ir para a urina. Você foi no médico já, minha linda? Eu tomo remédio, tomo remédio de diurético para a orina, tomo remédio para a pressão. Então, isso me deu uma tonelada de remédio. Mas esse remédiozinho, quem deu? Foi o médico ou você foi na farmácia e pediu uma indicação? Não, não, o médico deu. O médico. Vamos lá. Bom, na verdade, essa dor na descosta, ela precisa ser investigada. Com exames de imagem, por exemplo, um simples ultrassom, você consegue ter um direcionamento se o órgão está no tamanho normal, se ele tem alguma dilatação. Se ele tiver uma dilatação, pode haver uma obstrução e aí você precisa ver se esse fator obstrutivo é um cálculo, entendeu? Então, precisa realmente fazer os exames de imagem, precisa procurar um urologista, fazer uma pesquisa para saber como é que está esse órgão. E assim, o fato dela tomar diurético, o diurético é um dos tratamentos para quem tem pressão alta. Então, na verdade, precisa ver direitinho se a indicação do diurético foi para tratar a pressão alta ou foi porque ela tem algum problema relacionado a cálculo renal. Buscar um urologista, né, Luquinha? Pois é, só para a gente entender um pouquinho também e visualizar melhor, a gente separou um vídeo para mostrar mesmo como é um dos procedimentos para a retirada das pedras dos rins, né, doutor? É, esse vídeo ele está passando uma sondinha, tá? Essa sonda, ela transpõe o cálculo, ele vai abrir essa sonda para, na hora que você quebrar o cálculo, o cálculo não migrar para o rim. Esse cálculo está no ureté, esse é o cálculo que causa dor, ele saiu do rim e está no ureté. E aí você passa uma fibra de laser, com essa fibra de laser você faz esse processo de quebra do cálculo, né? Essa técnica aí chama-se dusting, ele está pulverizando o cálculo. Uma outra técnica é a gente quebrar o cálculo em um tamanho menor e tirar com a cestinha. Esse caso aí ele fez uma total pulverização e está tirando os fragmentos com essa sonda. Quer dizer, nem sempre quando põe só aquele alargadorzinho duplo J, que se chama, né, o cateterzinho, aí a pedra continua lá. A pedra continua lá. Na verdade, toda vez que a gente manipula o trato urinário, a gente deixa o cateter duplo J. Por quê? Porque mesmo depois de tirar esses fragmentos, pode ter algum tipo de inflamação e a própria inflamação estreitar o canal. Então você deixa um cateter duplo J, né, que é um cateter que enrola no rim, desce até a bexiga, até cicatrizar aquela região. Depois, uma semana, duas semanas depois, você tira esse cateter. Para facilitar aí na hora de fazer xixi. E por falar em xixi, que não tem nada a ver com xixi, Luque? Mas tem a ver com a saúde, né? Não tem a ver com xixi. Quando você está apertado, você senta para fazer xixi, você faz assim, ó. Entendeu? Pois é, olha, todo mundo acha que depois de colocar uma prótese, até implante também, diminuiu os riscos de cárie ou até mesmo o periodontite. Será que isso acontece mesmo? O doutor, na verdade, vai explicar para a gente agora, doutor Sorriso, como fazer a manutenção também da prótese. E a gente vai aprender isso com ele agora, então, nesse quadro. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vou explicar para vocês como deve ser a manutenção e como deve ser a rotina pós-instalação da prótese sobre implantes. A prótese total sobre implantes é feita de duas partes, basicamente. Uma barra de metal e sobre essa barra de metal é feita a aquilização e a montagem dos dentes. Quais são os cuidados que você deve ter na sua rotina diária para que a sua prótese tenha um tempo de vida útil maior? Podemos dar como exemplo o cigarro. O cigarro, ele faz mal não só à sua saúde de forma geral, mas também à sua gengiva e pode manchar a sua prótese e trazer situações onde você pode danificar o osso que está ao redor desse implante, fazendo com que você perca esse implante e também, como consequência, você pode perder a sua prótese. Cuidado com o famoso torresminho ou aqueles alimentos mais duros, tipo baladura, enfim. Ao mastigar, como os dentes são montados sobre uma resina, essa prótese pode fraturar. Nós podemos dar como exemplo os alimentos que mancham essa prótese. Você vai verificar que a estética fica prejudicada quando a prótese está manchada. Uma das situações é com o uso diário do famoso cafezinho. A paciente nos procurou observando que os dentes estavam gastos, a prótese já estava manchada e já não contemplava esteticamente e funcionalmente a reabilitação para essa paciente. Quando nós removemos essa prótese, observamos que já existe uma deterioração da prótese, o que indicou a substituição da prótese na sua parte da resina. Nós mantemos a porção de metal, ou seja, a barra de metal, e fizemos a substituição da resina que recobre os dentes e dos dentes dessa prótese. Aqui observamos a diferença no resultado clínico na reabilitação dessa prótese. Observe que é feita a reabilitação do sorriso do paciente, removendo aquela prótese que havia manchas, e você tem a reabilitação desse paciente com uma nova prótese, melhorando o aspecto estético e funcional dessa prótese. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato com os nossos telefones 3922-4296, ou ainda pelo Facebook ou nosso WhatsApp. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Portovip.com.br tem todos esses contatos que o doutor acabou de passar, caso você não tenha conseguido anotar, tá bom? Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que as contas de luz vão continuar com a bandeira vermelha em maio. Com isso serão adicionados R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Ficam alerta para você, então, não abusar tanto da energia. Resumindo... Quem paga o pato, Solange? Quem, quem? Sempre, quem? O Ike não é. Não, o Ike... Aliás, é ele que economiza, né? Queria ficar usando a luz da casa dele agora, né? Não ficar deixando tudo aceso, não, né? Bom, duas embargações com atletas de canoagem naufragaram na Baía de Todos os Santos. E a gente comenta com vocês daqui a pouco, mas agora aquele momento tão gostoso de receber carinho pelo WhatsApp, e a gente faz questão de colocar aqui no programa. Pessoal, oi Lucas, boa tarde, parabéns pelo programa, sucesso, beijos!